Ministro do Transporte e da Comunicação José Agostino da Silva se dá o pronto à tocolha com a detenção para a gerente principal Telemor, no Elite Computer, nebe-hala-rússia Serviço de Investigação Criminal SIG-Penteli, nebe-desconfia e comete caso burla informática, no fraude fiscal, rode fornece rede internet ilegal, mas governo no MOS-Penteli. Telemor, haneçam operador telecomunicação nida, no Elite Computer, haneçam empresa, fornecedor, serviço de internet ilegal país, ne? José Agostino da Silva tolegirak neha foi no Conselho Ministro cuarta semana, ne? Depois, depois eu forçai, depois eu não vou divulgar, nega? Senhor Ministro, conhecimento? Presidente, Conselho Ministro, divulga-te informação. A ver durante, senhor Ministro, há conhecimento com o Pakistão? Depois, depois eu forçai, na liga, na liga, nega? Você quer que o cara de se levantar, 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 se levantar. Não é que eu tenho então. Eu não sou o cara de se levantar. Mas vão me explicar. Depois eu forçai, por que o presidente, conselho de ministro de Conselho de Conselho a epoxy? Depois eu divulgar, nega? Ele, ele, ele foi disponível em qualquer momento para divulgar informação. Aí, ele, ele? Depois eu forçai, ele. Ele, 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 para o presidente, conselho de ministro, não é regra. Não é regra? A gente vai fazer o contrato, a gente vai fazer o contrato. A gente vai fazer o contrato, a gente vai fazer o contrato, a gente vai fazer o contrato.